Como nós temos o ministro Alberto Barbosa, o Codércio Sousa hoje aqui em Monte Córdoba fez um excelente jogo, uma primeira parte brilhante, aliás aqui, se calhar na minha opinião o empate seria o mais justo, neste caso não aconteceu, o Monte Córdoba saiu a vencer ao zero, ou seja, isto foi um jogo muito disputado, um jogo muito viril, o que é que faltou aqui ao Codércio Sousa hoje para que realmente conseguira aproveitar as oportunidades que queriam? Faltou eficácia, acima de tudo eficácia, ou seja, resumindo, resumindo aquilo que foi o jogo, entrámos, sofremos um golo a frio, na primeira parte ainda conseguimos equilibrar, foi uma primeira parte bastante equilibrada, depois na segunda parte a história de jogo resumiu-se ao controle do jogo da minha equipa, ou seja, dominámos todos os momentos de jogo, dominámos todos os momentos de jogo, fomos infelizes porque criámos algumas oportunidades para empatar, todo acordo com o resultado, mais justo talvez fosse o empate, mas realmente resumo-se a isto. Não acha que, se calhar, aquele golo madrugador fez um bocadinho a diferença? Foi o que eu acabei por dizer, sofremos um golo a frio, mexeu um bocadinho com a minha equipa, demorámos pouco tempo a recuperar, controlámos o jogo, a primeira parte foi dividida, como já tinha falado na segunda, resumiu-se àquilo que eu disse, minha equipa foi superior em todos os capítulos, não foi feliz na finalização e acho que o Monte Córdoba teve respeito a mais para nós, da maneira que eles reagiam a certas situações, mas isso faz parte do futebol. Já sabíamos que aqui o Monte Córdoba é sempre uma equipa muito viril, disputa muito todos os lances, aliás mesmo os próprios adeptos, temia aqui realmente que isso fosse o que aconteceu. Sim, mas os meus jogadores estão preparados para isso, ou seja, agradou-me mais a exibição hoje, menos perdendo o jogo, do que em algumas exibições que acabei por ganhar o jogo, ou seja, nestes jogos ganham-se equipas. Muito bem, Mr. Alberto Barbosa, mesmo agora só para concluir, penso que isto vai virar, como disse, porque o Codeste tem feito uns grandes resultados, uns grandes jogos, começou bem o campeonato, agora estes últimos jogos não têm corrido muito bem, mas com certeza que pensa virar isto, não é? Será já no próximo jogo? Já falei, já falei-se bastantes vezes sobre a qualidade do plantel que tenho ao meu dispor. E hoje, hoje... Está muito contente com o jogador? Sim, sim. Há alguns resultados que... Mas infelizmente, infelizmente só quem anda lá dentro aqui erra, mas sobre o jogo de hoje só tenho que dar os parabéns aos meus jogadores. Bom, espera-se é que realmente isso vire ao contrário, não é? E que toda esta qualidade que os jogadores do Codeste têm apresentado, dê em golos e em especial em vitória. Este jogo, eu tinha falado isso antes com os meus jogadores, vai ser o ponto de viragem. A nossa recuperação... Supremo bem que sim. A nossa recuperação começa a partir de hoje. Ótimo, estamos por ver, Mr. Obrigado e que realmente assim seja. Felicidades. Obrigado, eu.